Os cabelinhos brinquinhos. Olá, meus amores. Muito boa noite, minhas princesas, como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai começar uma balada touca, mais uma balada touca, aquela que toda sexta-feira a gente fica esperando. Não sei vocês, mas eu fico a semana inteira esperando chegar a quinta, que nós temos live, e a sexta. São os melhores dias. Nos demais dias, aqui fica um silêncio. Quando a gente tá fazendo live e interagindo assim com vocês, é tão bom, faz tão bem. A gente fica meio solitária, né? Nossa profissão é muito solitária. Como vocês estão, meus amores? Oi, lindoca! Boa noite, minhas princesas, tudo bom com vocês? Oi, Mila! Seja bem-vinda! Marise, Luísa, Jana, Edi, Mara. Boa noite, meus amores. Nisse, tudo bom, Nisse? Nisse, não tô esquecida de você, tá? Na verdade, eu tava, eu esqueci, agora eu acabei de lembrar. Você viu, Alice? É a da parte do touca. Oi, Alê! Oi, Geni, tudo bom? Geni, eu quero que você venha pro YouTube, tá bom? Meus amores, vamos começar uma balada linda. A peça de hoje não é minha, não foi desenvolvida por mim. É um projeto que a Jennifer, a minha aluna, ela faz esse projeto para bebês, pra colocar a caderneta de vacina e a caderneta de vacina que o pessoal já faz com capa dura. Então, ela desenvolveu essa peça e colocou lá no grupo e as meninas começaram a dizer que era uma peça linda e realmente é muito linda, é um primor, essa peça. Ela mandou mensagem pra mim, no privado, e disse assim, Tuquinha, se você quiser ensinar, eu te explico como eu faço. Faço as medidas e você ensina pras meninas. Aí eu disse, tá bom. Ela me ensinou e eu transformei, dei a minha assinatura pra essa peça. Nessa case aqui, eu preciso de retorno, não, eu tô sem retorno. Nessa case aqui, ó, para livro, agenda, bíblia. Esse tamanho é o tamanho exatamente como ela faz. Eu peguei o planner do meu esposo, coloquei aqui dentro, ficou perfeito, tá bom? Esse daqui eu fiz em montana, no sintético montana, dublado com sarja impermeável. A parte do corpinho também, ó, essa parte aqui de dentro. Montana, dublado com sarja, usando termocolante. E fiz aqui, ó, o abraço pra colocar o botão. Um detalhe aqui em cima de montana. Uma peça que ela faz pra bebê, pra bebê, pra caderneta de vacina. Você também pode oferecer para homens. Aí, na hora que eu fui escolher o composê, eu escolhi um composê combinandinho com a Nessessé Tito, que a gente aprendeu na outra live, lembra? Essa daqui é a Nessessé Tito do Kleiber, que é uma encomenda da Linda. E a Lindoca, quando viu, que ele é advogado também, quando viu o porta-agenda, o porta-caderno, o porta-plan, né, eu já fiz de propósito. Aí, eu fiz combinandinho, né? Quando ela viu, ela disse, se parece que eu quero também. Então, uma encomenda, pega a visão aí, meninas. Uma encomenda que era só essa daqui, virou esse kit, ó. Porque eu fiz combinandinho, tá bom? Olha que legal, olha que bacana. Então, a gente consegue oferecer para o nosso cliente duas peças. Agora, para o dia dos namorados. Olha só, essa daqui, eu vou gravar para vocês. No início da semana que vem, eu coloco no canal, tá bom? Ela é feita com montana, dublada, na sarja. Eu vou fazer uma para mim. Escolhi uma estampa. Quero colocar o meu devocional. Mas se alguém quiser comprar, eu vendo. Eu preciso vender tudo, tudo e mais um pouco, gente. Ó, eu vou fazê-la um pouquinho maior. E eu queria saber de vocês uma coisa. Vocês querem uma aula que a gente aprenda a modelar a partir da Bíblia, da agenda, do planner, do caderno, da pessoa. Vocês vão ganhar o molde, tá? Exatamente como a Jennifer faz. Mas vocês gostariam que a gente fizesse uma aula de modelagem para aprender a tirar medidas. Exatamente quando a gente vai na costureira e ela mede busto, cintura. Chama Moulage. Vocês gostariam? Se eu estou aceitando encomenda, estou sim, minha Maria. Estou sim. Quando vocês quiserem encomendar, vocês vão me dizer o tamanho e eu faço sob medida, tá bom? O valor vai depender do tamanho que seja, a sua Bíblia. Eu trouxe aqui, ó, por exemplo. Esse daqui é o meu devocional, tá? Aí eu vou fazer uma capinha para ele. Eu escolhi esse composê aqui, ó. Eu escolhi sarja impermeável, que vai ser esse aqui. Dublado no Montana. É esse que eu vou gravar para vocês. Dublado no Montana. Então, eu vou fazer baseado no tamanho do meu devocional. Mas se vocês quiserem, eu faço uma aula com vocês para a gente aprender a tirar a medida, tá bom? De acordo com a Bíblia do cliente, de acordo com agenda, caderno, vadimeco, para a gente poder fazer, sabe? Porque tem três tamanhos que a gente precisa aprender. Tem o tamanho da base, que é onde a gente vai colocar a peça, né? No caso, a agenda, o devocional, o planner. Tem o tamanho da aba, que também muda baseado no tamanho que vai dentro. Ó, essa aqui é a abinha. E tem o tamanho do bolso. O bolso também muda dependendo do que vai dentro. Então, são três tamanhos para a gente poder aprender a fazer modelagem. A Lele disse que quer essa aula. A Alice também quer essa aula. A Ana Lúcia disse que sim, lógico. Seria maravilhoso, a Adriana falou. Beleza. Então, vamos combinar de segunda-feira a gente se encontrar às 16 horas para a gente aprender a fazer modelagem. Combinado assim? Eu não consigo vir no final de semana, mas na segunda-feira a gente consegue fazer essa aula. Se vocês disserem que topam, está na live às segundas, às 16, a gente faz essa aula, tá bom? Combinado? Hoje a gente vai... Esse daqui eu vou gravar no Montana para vocês. Vou trabalhar com esse composê para ficar combinadinho com o meu devocional. Ai, gente, vai ficar tão lindo. Eu vou gravar no início da semana e libero essa aulinha, tá? Para quem quiser fazer no Montana. Então, eu quero ver se vocês topam e eu venho na segunda-feira e a gente aprende a fazer a modelagem a partir de qualquer tamanho. Eu só consigo nas segundas às 16. Outro horário eu não consigo. A gente quer todas as aulas. Ô, Príncipe. Ai, tá travando, porque o iPad tá travado aqui pra mim. É que eu ia pegar esse iPad. Ah, é? Não tem como botar na TV, não, né? Deixa eu ver. Não. Beleza. Não consigo ter retorno. Tá, tá travando aqui mesmo. Eu tô com o iPad aqui. Mas aí tá tudo normal. Tá tudo normal. Beleza. Combinado, então. Então, a gente vai aprender a fazer, ó. São tamanhos diferentes. Cada item, bíblia, caderno, planner, livro, precisa de uma medida especial pra ele. Então, a gente vai aprender segunda-feira às 16 horas a fazer a molagem, tá bom? E a gente aprende também a fazer com o Montana. Porque eu sei que muitas de vocês gostam de trabalhar com o Montana, né? Ó, vou fazer ele com... Já tô com a etiquetinha presinha. Falta só costurar. Fazer dubladinho no Montana pra o meu devocional. Ok? A gente aprende a modelar nas segundas às 16. Hoje, nós vamos fazer um no tecido. Pra todas vocês que trabalham com tecido não ficar desesperadas. Eu recebi tanta mensagem hoje dizendo Tuca, não tem o Montana, o que é que eu faço? Calma. Esse daqui eu fiz no Montana porque ele é masculino, tá? Hoje eu vou fazer um masculino sem Montana. Não fica tão rústico, mas fica legal. Esse daqui eu fiz. Meu esposo me ajudou a escolher os materiais. Ai, gente, ficou tão lindo, não foi? Na segunda vai ser aonde, a Roseli? Vai ser no Instagram. Minha Maria linda, vai ser no Instagram, às 16 horas. Segunda-feira, tá bom? Corre lá, Instagram, pra quem tá chegando primeira vez. Arroba, tu que ensina. Vai lá no Instagram, começa a seguir. Não esquece. Instagram, às 16 horas, na segunda-feira. Ok? Agora, vamos lá. Hoje a gente vai aprender a fazer com tecido, exatamente como a Jennifer faz. A Jennifer trabalha com tecido. E eu fiz esse daqui com o composê que a gente aprendeu ontem, ó. O mesmo composê que a gente aprendeu, o Porta Joias. Esse composê lindo aqui. E eu fiz a agenda, ó. Vou mostrar pra vocês. Trabalhei com o mesmo composê, porque eu fiz dois Porta Joias, com meio metro de cada. E deu pra fazer mais uma agenda. Um Porta Agenda, ó. Esse daqui é o da Lindoca, que a gente aprendeu. Parece aquela toquinha da Bruxa do 71, né? Do Chaves. Então, eu trabalhei com esse composê pra fazer o Porta Agenda. Eu acho que ficou sensacional. Hoje a gente vai trabalhar no masculino. Também muito bonito. E eu vou tirar a dúvida de muitas que me perguntaram se a gente consegue fazer viés com sarja. Consegue. Do mesmo jeitinho que a gente faz com tricolino. E pra todas vocês que me perguntaram... Pronto, o Lindoca é seu. Gente, olha o que eu faço com a Lindoca. Vendido para a Lindoca o Porta Agenda. Combinandinho, ó. É jogo baixo, né, Lindoca? Ó, já vou falar pra vocês. É... Eu tô fazendo kits pra mostrar, combinandinho com as estampas, ó. O Porta Joia, combinandinho com o Porta Sandália. Aí, eu fiz também o Porta Joias, combinandinho com a Tita. Pra vocês poderem ter opções pra oferecer nesse dia dos namorados. Mesmo que a pessoa não queira comprar o kit, você vai ter duas peças à venda. Se ela quiser só essa, tá tudo bem. Se ela quiser... Não, quero só o Porta Sandália, não vou querer o Porta Joias. Não, tá tudo bem. Você pode oferecer pra outra pessoa. Mas quando você faz o kit combinandinho, a probabilidade da pessoa ficar com ele é maior. É maior, tá bom? E o que é que acontece? Eu fiz ontem o Porta Joias, a live não ficou salva. Porque o Instagram, ele tá bugado. Não deixou salvar. Então, eu gravei essa aulinha, ó. Nesse composê aqui, desse kit. E amanhã de manhã, às 10 da manhã, eu libero pra vocês, tá? A gente termina de editar essa aula. E eu libero pra vocês às 10 da manhã. Pra quem perdeu o Porta Joias. Lindíssimo. Com os acabamentos que eu ensino pra vocês. Quero umas cinco clientes iguais a Lindoca. Nisse, quem tem cliente igual a Lindoca, tá feito nessa vida. Então, a gente vai aprender hoje, meus amores. Esse lindo case pra agenda Bíblia. Vocês têm tanto público agora no Dia dos Namorados pra poder oferecer. Quanto quem é cristão. Nas igrejas, pra poder fazer capa pra Bíblia. E a gente vai aprender a fazer a modelagem de qualquer Bíblia pra fazer a nossa case. Inclusive, pra saber quais são as medidas que a gente precisa saber. Pra que o nosso cliente, que está à distância. Que a maioria dos meus clientes não estão aqui. O cliente possa medir e passar pra mim. Ok? Fazer aquela medição. A Ritinha tá cortando o porta-joias. Que bom! Vamos aumentar o caminhão da Lindoca. Vamos! Então, a gente vai aprender essa pecinha linda. Criada, desenvolvida pela Jennifer. No molde que vocês vão ganhar. O molde é do tamanho menorzinho. Esse aqui eu fiz maior pra caber. O meu plano é óbvio. Tá? Mas esse já vai pra Lindoca. E vocês vão aprender a medida desse quando eu gravar pro YouTube. Que esse aqui é maiorzinho. E na segunda, vocês aprendem a fazer a partir de qualquer medida. Tá certo? Que a gente faz a modelagem. Deixa eu ver aqui vocês. Que eu já tô com o retorno aqui do YouTube. Dá pra colocar a alcinha também, né? Paula, eu acredito que sim. Eu acho que a costura criativa, ela abre lexo demais pra gente, né? Pode ser o botão Rita no lugar do botão Ima? Pode. Aproveita quem chegou. A aula só tá começando. Deixa o like e compartilha no grupo do WhatsApp, Telegram. Qualquer grupo que você participar, já divulga essa aula. Que vai ser uma aula muito linda, muito especial. Ah, um beijo pro Ramiro. Ramiro, o esposo da Rê. Beijo, querido. Um abraço apertado. Ramiro, a Rê do talento natural, mamãe. Minha aluna e cliente. Uau. Ele tá assistindo com ela desde a outra live. E eu esqueci de falar. Não pode. Manda um abraço pra ele. Manda um abraço pra ele também, mamãe. Ramiro, forte abraço. É isso aí. Tem que apoiar a esposa. Parabéns. Rê de linda. Bem-vinda, meu amor. Tô no YouTube, Rita. Tô no YouTube também. A imagem tá deitadinha. Tá conseguindo ver bem, mamãe? Top. Show de bola. Adriana disse que ainda vai ser CF. Venha, meu amor. Venha. Um beijo pra Rose. Um beijo pra você que está na Alemanha. Meus amores, hoje a gente vai fazer um masculino. O masculino ganhou. Tá bom? No regibop. O masculino ganhou. E a gente vai trabalhar com esse composito. O feminino a gente faz. Eu faço gravadinho no YouTube. Se eu não conseguir gravar, na live que a gente fizer na segunda, a gente faz ele juntos, tá? O feminino pra vocês. Mas eu já deixei um pronto pra poder vender pra Lindoca na live, ao vivo. E eu também tive votos externos. Vocês podem dizer, mas tu, que eu vi o 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Só que veja, por exemplo, a Rô. A Rô teve o voto do filho, do marido, dela. E aí eu fui computando os votos individuais, tá bom? Que eles também votam. Também valem. Então a gente conseguiu... Vai fazer o masculino para a alegria da Rô e da mulherada que pediu o masculino. E eu gravo no tecido feminino, tá certo? Só que a gente vai fazer com tecido mesmo, não com montana. Então fiquem tranquilas. E vai dar tudo certo. Sergipe. Que bom, Paula. Um beijo, Mércia Fonseca. Beijo pra você. Só não vamos bloquear a Lindoca, porque vai para as máquinas da Tuca. É isso aí, Lindoca. Não deixem ele oprimir. Compre livremente, tá? Inclusive a da Live, se você quiser comprar, para combinar com o kit do Raysom, para ele não ficar assim, triste. Pode ficar, tá bom? É só você dizer que eu separo para você. Não fique oprimida. Não se sinta oprimida. Deixa eu falar para vocês uma coisa. A fama da Lindoca está longe, vai longe. O que aconteceu? Eu estava falando com a Silvinha hoje. Aí a Silvinha disse assim, Tuquinha, você vai fazer o avental que a Michelle vai ensinar para a gente no dia 8, 8 de junho, o avental. Ela vai vir aqui para ensinar o avental, aquele avental dupla face para vocês. Aí a Silvinha perguntou, Tuquinha, eu quero contribuir com as máquinas. Mas eu queria encomendar um avental dupla face. A Lindoca já encomendou. Eu disse ainda não. Ela fez, então, o avental é meu. Vocês teriam uma noção, a fama da Lindoca. E ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quinta-feira que vem, a Michelle vai vir na outra quinta. Mas quinta que vem, vocês vão conhecer na live a Barbie. Sabe aquela necessaire que ela fez do cupido com o coração? Pois é, nós vamos aprender na quinta-feira da semana que vem. A Bel fica ali, lá de Portugal, colocando fogo e fugindo. Mas a Barbie topou, só para não ter o nome dela na lista. A Michelle topou também, olha aí. Vamos lá. Tem gente da Barra dos Coqueiros, amor, assistindo. É isso aí, vizinho aqui. A Rô disse que a Lindoca tem que contratar um bitrem, né? Ô, meus amores, fechem os olhos para a gente começar a nossa live. Fechem os olhos onde vocês estiverem, paizinho. Obrigada por esse amor, por tanto amor. Obrigada, pai. Ontem aprendemos com o Paulo, que é muito melhor dar do que receber. Que a gente consiga dar, paizinho. Que a gente consiga se doar, servir. E quantas pessoas vão poder receber esse amor através das nossas vidas? Obrigada, porque apesar de tantos defeitos, de tão pequena, de tão falha, Senhor. Mesmo assim, o Senhor me usa, me capacita, me habilita para poder estar aqui, numa transmissão ao vivo, ensinando para pessoas que, muitas vezes, eu não sei nem o cheiro, nem a altura. Só ouvi pela internet. Coisas e mistérios que o Senhor faz. E quando o Senhor faz, é assim. Obrigada, paizinho. Eu peço que o Senhor traga saúde para todas nós e os nossos familiares. Que o Senhor possa acalmar todos os corações que estão angustiados. Que essa live seja muito mais do que um passo a passo. Que as pessoas consigam sentir a Tua presença, paizinho. E que a gente consiga ser instrumento. Instrumento Teu. Faz o que quiser. Que a gente é só uma luvinha que o Senhor põe a mão e usa. Faz o que quer, paizinho. Sim, estamos aqui. Eu Te agradeço, Pai. Te agradeço por essa oportunidade de Te servir. Servindo as Tuas filhas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Obrigada, viu? Gênes, eu não sei se você já está aqui no YouTube. Mas obrigada, meu amor. Obrigada por essa oportunidade de trazer uma peça sua aqui. Uma peça que é infantil. A Jennifer faz para bebê. Ah, ela está aqui. Que bom. E aí você pode fazer, ó. Feminina. Ó. Masculina. Maior. Menor. Olha só. De acordo com o tamanho do item que for colocar aqui dentro. Ok? Oi, Yudê. Amei, meus amores. Então, a gente vai aprender. E a gente vai começar pela aba. Depois a gente vai fazer o bolso. Depois a gente vai trabalhar no corpinho. Ok? A Jennifer fez um vídeo. Ela subiu para o YouTube como nome estado. Mandou para mim o link. Me ensinando detalhe por detalhe. Do jeitinho que ela faz. Com todo carinho. Passou o plano de corte. Para eu poder ensinar para vocês. E hoje a gente vai aprender o tamanho que ela faz, tá? Se vocês tiverem caderneta de vacina. Quem trabalhar com bebê. Eu sei que a Regi está aqui. Ela trabalha com itens para bebê. Dá para fazer, viu, Regi? Desse mesmo tamanho. Para fazer capa de caderneta de vacina. Olha que legal. E ainda dá para personalizar com o nome do bebê. Tuca, Fernando da Lindoco. Está na live. Oi, Lindoco. Que coisa boa, Lindoco. Seja bem-vindo. Quais maridos mais estão aqui para eu poder dar as boas-vindas? Também quero conhecer a Lindoco, a Norma. Não se preocupem que todas vocês vão ganhar o molde, tá? Quem é da CF, o molde já está lá desde de manhã. Não, acho que de tarde. Acho que eu coloquei a tarde. Então, vamos lá começar. Quero fazer um para a minha Bíblia. Quero levar para a igreja para vender muito. Para poder pagar minhas máquinas logo. Amém, Maria Helena. Amém, meu amor. Oi, Rafa. Seja bem-vinda. Altamiro. Seja bem-vindo. Marido da Rô. Miguel. Um beijo da tia, Miguel. Evandro. Marido da Nisse. Olha, meu amor. Os maridos assistindo a live. Disse, né? Prova de amor. Verdade. Tony, o marido da minha Maria. Obrigada por estar aqui. O que é CF? CF é a faculdade da costura, Eli. É a costura da felicidade, meu amor. O melhor é fazer parte dessa história. Obrigada, gente. Obrigada. O esposo da Ritinha também. Beijo, Rubens. Ritinha, já anotei o seu pedido, tá? Como vamos receber o molde? No final da aula eu explico pra vocês, tá bom, Angélica? Pode ficar tranquila, que todas vocês vão ganhar. Alex, o marido da Márcia. Seja bem-vindo. Olha que top. Se eu tô fazendo por encomenda... Tô sim, Elzi. Se você quiser que combine com a encomenda que você já fez, Marinho, eu faço, tá bom? É uma família linda, né, Maricota? Gente, vou aproveitar. Eu sei que a gente vai começar, mas eu quero conversar com vocês. Ó, Maricota. Vocês vão ver aqui no YouTube como Mariana Secato. Ela é um exemplo de persistência. Antes da pandemia, ela tava fazendo autoescola e ela fez a prova do DETRAN e não passou. Acabou a pandemia, voltou tudo normal. Ela fez a prova do DETRAN de novo e não passou. Aí, não desistiu. E a gente foi conversando bastante. Ela triste, mas decidida, desenvolveu como uma meta, questão de honra. Fez a terceira, a quarta, também não passou. Descansou um pouco a cabecinha. Parou um pouco de focar nisso. Foi fazendo umas costuras. Depois, voltou pra escola e fez. E, se eu não me engano, ou ela tentou cinco vezes ou ela passou na quinta vez. E a Mari, ela me ensinou, conversando com ela sobre isso, porque eu acompanhei todo esse percurso, ela me ensinou que quando a gente tem um sonho, um objetivo, a gente não pode desistir enquanto a gente não tá preparada. Não é desistir porque a gente não passou. É se capacitar pra conseguir passar. A Mari, eu tava esperando ela aparecer na live. Maricota, você tá de parabéns. Parabéns, meu amor. Você é uma guerreira, Maricota. Jânia, voltando pro meu aconchego, tava dodô. Oi, Jânia, que bom que você tá aqui, meu amor. Tuca, nessa de hoje, coloca o nome do Reisson. Lindoca, você vai pagar minhas máquinas todas. Coloca, amor. Nessa daqui, você quer que eu coloque o nome do Kleiber também? Nessa aqui? Que eu coloco também, tá? Coloco sim, amor. Pode deixar. Então, vamos lá. Vamos começar. Hoje a gente vai fazer exatamente como a Jennifer faz. E aí, é só vocês trabalharem com motivos infantis que viram a capa de caderneta de vacina. Olha que legal. Pronto, Lindoca Hilda, pode deixar. Vilma. Lindoca, está vendendo... É, Vilma. A Lindoca é nossa revendedora oficial. Não esqueçam do like, ó. A Tarso tá lembrando do like. O Betão tá lembrando do like. Deixem o like, tá bom? Saiam da live, deem o like e voltem. Vamos, então. O que eu tenho aqui? O molde que vocês vão ganhar. Tenho aqui na minha mão, ok? Primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês. A parte de dentro da aba, que eu vou fazer com zíper. Eu quero saber se vocês querem com o forro impermeável, que é esse nylon 70 plastificado. É um forrinho que eu uso pra colocar na maioria das minhas peças. Então, eu já comprei um viés combinandinho com ele. O zíper eu comprei 25 metros combinandinho com ele. Eu quero fazer várias peças pra poder pagar as máquinas. E aí, eu tô estabelecendo alguns critérios de forro, zíper. Então, eu já fiz as compras de coisas como caramelo, que combina com muita coisa. Esse forrinho também, que é supimpa. Ele é um nylon 70 plastificado. E aí, a gente tem essa opção de fazer impermeável na parte da aba. Ele vai ficar assim, amores, ó. Certo? Ó, aqui eu usei ele. Va bene? Ou com sarja. O que é que vocês preferem? Sarja impermeável ou nylon 70? Essa cor é uma cor creme, minha Maria. É uma cor meio creme, meio beige. Eu apaixonei nessa cor. Eu comprei aqui na minha cidade. Pois é, Aninha. Puxa aí o mutirão do like, Aninha. Que máquina bordadeira eu tenho? Sim, eu tenho uma velhinha, dona Constância. Ela é uma Janome 200E. É uma das primeiras máquinas da Janome. Nylon, 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 sarja, nylon. Nylon. Parece café com leite. Pronto. A Vilma acabou de dar a cor dela. Café com leite. É isso aí. Dá pra usar bagum? Com certeza. Dá sim. O nylon tá ganhando. Nylon 70, nylon, nylon. Então, vamos trabalhar com ele. Ok? Pode ser lindoca. Qual é o mais em conta? Sim, só os dois vão dar mais ou menos o mesmo preço. Qual o valor dessa peça? Rê, vai depender do tamanho que você queira. E pra qual a finalidade? Porque eu faço sob medida, tá bom? Com certeza, beleza. Então, a gente vai trabalhar com um forrinho de nylon 70, igual esse da lindoca, ó. Essa é a cocafé com leite que a Vilma batizou. Percebam que eu fiz com o tricoline, esse aqui. Combinandinho com o porta-joias. E o de hoje eu vou fazer com sarja. Então, dá pra vocês capricharem nas possibilidades, tá? Quem quiser peça, pode entrar em contato, por favor. Entre em contato comigo, que eu aceito encomendas. Então, vamos lá. Esse daqui é o molde da aba. É onde a gente vai começar. Ele mede 14,5 por 21, tá bom? A gente vai precisar do tecido externo. Do tecido interno. Vocês escolheram o nylon 70. Do plástico, pode ser o 15, o 20, 20 no máximo, tá bom? Não precisa ser muito grosso aqui, não. E do estruturador. O estruturador da sua preferência. Pode ser manta R1, manta R2. Pode ser nylon dublado. Pode, pra essa abinha ficar perfeita. Não precisa do TNT. Pode colocar também, se vocês quiserem trabalhar com o que eu mais gosto, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Algodão cru. Vocês podem usar cola pano. Podem... A Edi, por exemplo, ela tá comprando a cola pano da Gliart. Pra poder estruturar com algodão cru. Pode usar pra estruturar sarja. Brim. Eu uso algodão cru porque ele fica bem mais em conta. E aí, eu tenho dele encorpado. Tenho dele mais fininho. Médio. Aí, esse daqui já tá estruturado. O que eu vou trabalhar é com o composê do Heyson. Ó. Do Heyson, tá? Vou fazer esse composê marrom com esse daqui, que vai ficar espetáculo. Então, eu já deixei uma da parte do forrinho pronta. Se vocês voltassem nele. E quando vocês não voltaram, então a gente vai trabalhar com o nylon 70. Ok? Não precisa... Se vocês estiverem trabalhando com o algodão cru. E o nylon 70 não precisa de mais nada. Nada de estrutura pra essa peça. Tuca, eu quero usar o nylon 70, mas eu quero colocar forro. Ou uma manta. Pode? Pode, com certeza. Só que quando você for fazer com manta, faz o seguinte. Faz um quilt aqui. Tá certo? Faz um quilt. Coloca a manta embaixo da sarja ou do tricoline. E faz um quilt. Uma tela C, um quilt livre. Pra poder ficar presinho. Senão, com o tempo ele vai soltando. Tá bem, né? Então, ó. Já tô aqui com a aba. Com o meu forrinho. Vamos cortar aqui, ó. 15 por 18. O elástico. O plástico. Eu já cortei aqui o plástico, ó. 15 por 18. Você vai separar uma faixinha de 3 centímetros dessa medida. E vai cortar. Eu já cortei. Tô aqui com a fita do plástico. Fita crepe. Só pra segurar. Vamos precisar também de ou viés pronto ou viés do material. A gente vai fazer tudo com sarja. Foi uma dúvida que eu recebi da Mari. A Mari mandou mensagem pra mim perguntando assim, Tuquinha. Posso fazer viés de sarja? E hoje a gente vai trabalhar e fazer o viés com a sarja. Tá bom? Pra gente poder esclarecer. Que eu sempre trago com tricoline. Hoje a gente vai trabalhar com a sarja. Dá pra fazer sim. Vamos também usar o zíper. Um pedacinho dele. Maior do que a largura de 14,5. Eu cortei aqui com 20 centímetros. E vamos precisar também de botão imã, a estrutura e o tecido principal e o tecido externo. A gente vai cortar. Primeiro a gente vai trabalhar nessa parte. Pra depois a gente ir pra o bolso e pro corpinho. Tá bom? Então, na parte da aba, vocês podem usar o botão embutido. Se vocês quiserem. Em vez de você cortar o plástico, a Jennifer, ela corta duas vezes o tecido. E vocês vão ver aqui na abinha, tá? Que tem 15 por 3. Que é você pegar o tecido, costurar o zíper. Ó. Direito com direito, costura o zíper, vira e rebate. Então, essas duas faixinhas de 3 por 3, é como eu vou ensinar aqui pra vocês. Com licença, tá bom? Qual a gramatura do plástico que você está usando? A Paula perguntou. Paulinha, o plástico... Pode mandar, meu amor. Mande que eu faço. O plástico, ele não tem gramatura. O TNT tem gramatura. A manta tem gramatura. O plástico e o sintético, eles têm espessura. Que é analisado por milímetros. O plástico que eu tô usando, ele tem espessura 0,20. E aí, tá bacana essa espessura. O 15 também dá. Oi, Xelinha. Boa noite. E o tecido amarilho é sarja? O marrom é sarja? É sarja. O marrom é sarja. Os dois. Tanto esse quadriculadozinho, quanto o que a gente vai trabalhar liso. Os dois são sarja. O que não é sarja é esse aqui, que é o nylon 70 plastificado, ó. Ele tem um plástico aqui atrás. Existe o nylon 70 emborrachado, que ele é bem molinho. Não é o caso desse. Esse aqui, ele é mais rígido. E já ajuda na estruturação. Hoje, a Claudinha mandou pra mim uma mensagem perguntando, Duquinha, eu quero fazer uma bolsa, assim, assim, assim. Eu quero fazer com o nylon dublado e TNT. Vai dar bom? Eu perguntei pra ela. Qual é o forro, Claudinha? Aí, ela disse, vou usar bagum. Então, vai dar bom. Pode fazer. Porque o forro, quando você coloca um forro que ele já tem estrutura, no caso do nylon 70 plastificado, você aumenta a estrutura da peça. E é exatamente o que eu vou fazer com essa aba. Por exemplo, se você for trabalhar com tricoline pra fazer o forrinho da aba, seria interessante que você colocasse um TNT junto do nylon dublado pra fazer a aba. Vai acrescentando mais estrutura à medida que o tecido que você vai usando tem menos estrutura, entenderam? Tuquinha, dá pra colocar tablet também? Se você aprender, Cris, a fazer a modelagem, você coloca o que você quiser. Porque o que vai modificar nesse projeto é vocês terem um entendimento do que precisa fazer de conta, conta mesmo, conta 1 mais 1, pra conseguir fazer as medidas do bolso, da aba e do corpinho. A gente vai aprender isso na segunda-feira, às 16 horas. Tá certo? Não faltem, vai ser no Instagram. Ontem a live não ficou salva. Então, por favor, fiquem presentes pra vocês aprenderem, porque se não ficar salva, vocês aprenderam ao vivo, tá bom? O Nino 70 plastificado é impermeável? É sim, Aninha. É sim, ó. Ele tem um plástico aqui atrás. Então, quando a gente coloca... Coloquei água aqui. Não passa pra lugar nenhum. Nem de fora pra dentro, nem de dentro pra fora. Tá bom? A Jane tá aqui no YouTube para ajudar na estrutura. A Jane, né, Jane? A Jane colocou assim, ó. Eu uso manta R1 e tricoline na parte de fora e coloco um pedacinho de EVA na parte de dentro pra ajudar na estrutura. Perfeito. Perfeito. Obrigada, meu amor. Aqui, eu tenho dificuldade em calcular minhas peças. Quero aprender a calcular preço, né? Você fala modelagem, Raquel, ou você fala preço? Precificação. Sarja dá pra fazer toalha de mesa? Mara, eu nunca fiz toalha de mesa com sarja, porque ela não tem o caimento, né? Contém o tricoline, tecidos pra mesa posta. Mas eu acho que é válido você testar. E a sarja impermeável para você fazer um caminho de mesa pra fazer jogo americano é perfeito. Perfeito. Gostaria de presentear com uma bíblia. Teria que aumentar? Com certeza, Cissa. Com certeza. Nenhum dos dois vai caber a bíblia. Mas na segunda, você aprendendo a fazer a modelagem, aí você consegue colocar uma bíblia dentro, porque você vai fazer sob medida, tá bom? Por exemplo, a Elzy. A Elzy encomendou uma dessa pra botar a bíblia dela. Aí, eu vou esperar. Não vou passar preço pra ela, porque eu não sei o tamanho dos materiais que eu vou gastar. Então, eu vou esperar o tamanho que ela vai me passar. Aí, eu vou fazer sob medida pra bíblia dela. Vou enviar pra ela. Só depois que eu fizer sob medida, saber o tamanho do que eu vou cortar, é que eu posso precificar. Não façam... Não corram risco de precificar sem saber o tamanho do que vocês vão colocar dentro, tá? Ok? Falo em modelagem. Raquel, se você quiser, você me chama no direct, que eu passo o contato do meu professor de modelagem. Ele é um professor do Senai, lá em São Paulo. O nome dele é Bruno. E ele é fantástico. Se você quiser, você me chama no direct, que eu passo o Instagram pra vocês poderem seguir e ir aprendendo a fazer modelagem, tá bom? Eu não sou professora de modelagem. Eu arranho. Onde que eu comprei, Ivan? Eu comprei na Beto Bolsas, aqui na minha cidade. Mas, se você for de fora, você consegue comprar com a lojinha da Ju. E aqui em Aracaju, deve vender também no armarinho da Raia. Tô usando termocolante pra aplicar o EVA. Márcia, o EVA tem um EVA que é da Tofu Studio, que ele já vem com termocolante. Ele é próprio pra aceitar o calor. Faça uns testes e uns retalhos, porque o EVA, se você não comprar desse, que já vem trabalhado pra aceitar calor, ele derrete. Tanto é que o pessoal faz formas com o EVA, porque com o calor ele deforma. Aí ele vai fazendo assim. Aí o pessoal faz folhas, folhagens, tá? Então aí você testa num retalhinho. Isso, Jéssica, é esse mesmo. Pronto. Que bom, bandinha. Beijo, bandinha, pra você. Que bom, Cissa. Louvado seja Deus, meu amor. Que bênção. Sim, Aninha. É sim, é o Bruno. Eu uso de papelaria e dá erro. Então, Márcia, teste num retalhinho. Sempre teste. Vocês estão autorizados a testar tudo. Aqui também usamos esse termo. Eu arranho. Então vamos lá. Vamos começar. Vou pegar aqui o plástico. Já passei as medidas pra vocês, tá certo? Ó, o tamanho desse plástico, ele tem 15. Essa faixinha aqui, ó. 15 por 3. E aqui eu tenho 15 por 15, tá? Que eu cortei 15 por 18. E separei 13 centímetros aqui. Vai sobrar um pouquinho. Vocês também podem cortar o tamanho do plástico inteiro. Depois vocês refilam, tá bom? Fica legal. Oi, Aninha. Beijo, meu amor. Oi, Cléo. Seja bem-vinda. Ô, gente. A Gênip é um amor. Vamos lá. Vou começar pegando essa parte aqui, ó. Do meu nylon 70. E pode ser qualquer forrinho. Tricoline, bagun. Só lembrem de compensar a estrutura. Quanto menos estrutura tiver o seu forro, melhor você compensa. Certo? Que bom, Iris. Seja bem-vinda. A gente vai, ó, estabilizar aqui com uma dica que eu amo. Que é usar... Tchan, 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 tchan. Cola bastão de papelaria. A mais baratinha que você tem. Que você encontra aí. Aqui, ó. Pra poder dar a mordência. O que é a mordência? É o visgozinho que a cola tem. E aí, quando você vai unir forro com o principal, você já deixa ele aqui. Nessa parte, ó. Já tá grudadinho. Não vai precisar colocar, por exemplo, uma fita dupla face. Tá bom? Lucas, meu querido. Que bom que você tá aqui. Seja bem-vindo. Vou baixar aqui. Espera aí. Baixar aqui vocês também. E vamos lá. Estamos fazendo transmissão no Instagram e no YouTube. Tá bom, meus amores? Quem tá chegando, primeira vez, alguém compartilha. Ou se inscreve aqui no canal pra receber a notificação de todas as aulas. Verdade. Pra não perder nenhuma novidade. Verdade. Quem for trabalhar com o pedacinho que não for plástico, como a Gênif, a Gênif trabalha com tecido. Esses três centímetros, ela corta duas vezes o tecido, sendo que um deles estruturado, pra esconder o botão. Vocês podem fazer isso também. Como que seria? Vou explicar. Vocês vão pegar duas faixinhas, uma delas estruturada, de três por quinze. Vai colocar a estruturada aqui, ó, no zíper. E o forrinho fazendo a parte de trás, ó, do zíper. Fazendo um sanduíche. E vai passar uma costurinha aqui. Eu vou simular essa costura com o meu alfinete, pra poder, quem quiser esconder com o botão de garrinha, fazer desse jeito, tá bom? A Bete, tá chegando em São Paulo. Ô, Bete, que bênção, meu amor. E consegui uma internet pra poder estar aqui. Bete, tô usando o plástico que você me deu, viu? Oi, Eline. Eu tô fazendo uma case pra Bíblia, pra agenda, pra livro, caderno. E aí, ó, a gente faz a costurinha rebatendo, né? Vem e adiciona aqui o plástico, como a gente vai fazer. Nessa parte do tecido, quem for usar botão de garrinha, vai colocar o botão, ok? Nessa parte de tecido. Como eu vou usar um botão que ele tem rebite, então, não preciso colocar o tecido pra esconder o botão. Mas quem for trabalhar botão de garrinha, faz desse jeito, tá? Que vai dar muito certo. Eu vou trabalhar com o próprio plástico. Cortei um pouquinho maior, cortei do tamanho do molde, mas a medida certinha eu já coloquei no molde pra vocês, se vocês não quiserem cortar grandinho. Peguei duas faixinhas de 4 por 15, pra poder fazer o acabamento aqui no zíper, tá? Tô trabalhando com sagem permeável nessa peça. Vou colocar aqui, ó, pra dentro do meu zíper, tá bom? Pra gente ganhar um pouquinho de produtividade, eu não vou trocar o colocador. Vou passar uma costurinha com o pontinho número 3. Entrei um pouquinho no zíper. O que a gente tá fazendo nesse momento, chama-se moldura do zíper. Ó, costurei um pouquinho pra dentro. Vocês só conseguem ver o zíper do outro lado. Agora, eu vou dobrar pra ficar exatamente na altura do zíper, exatamente mesmo, e vou vincar. Esse vinco é importante, tá bom? Vai ficar um acabamento top. E vocês sabem que eu sou chatinha com isso, né? Com acabamento. Agora, eu vou pegar o plástico. Vou encaixar aqui. Nessa moldura, eu vou abraçar. E vou passar uma costurinha aqui. Prendendo plástico, zíper e a moldura, beleza? Beto disse que tá aqui. Quem é saído, voltou. A Beti? Beto. Oi, Betão! E o chat, a Vânia tá dizendo que mudou realmente. O chat aqui do YouTube deu mudada. Mudou como? O lugar na hora de clicar. Ah, é? É, mas... Assim, vocês aprendem rápido. Vai ficar assim. Olha atrás. Olha atrás, amores. Que lindo esse acabamento, né? Pronto. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado do zíper, tá? E pra gente ganhar um pouquinho de produtividade, não vou trocar o calcador. Quando você ganha produtividade, o que é que significa? Você faz mais rápido a peça e ela fica mais em conta. Ou seja, o seu cliente paga um valor menor por ela. Porque você não tem tanto tempo de mão de obra aqui. Gasto, né? Vou encaixar aquela partezinha de três centímetros e vou passar a costurinha. Compartilha e deixa o like. Raquel, Tuca, me tira uma dúvida. Raquel, é bom você ver com quem trabalha com sintético, meu amor. Eu sou a pessoa do tecido. Como você mudou o ponto da Jack? No painel, Simone. Só trocou o lugar da entrada pra o chat. Ah, entendi, Vandinha. Ó, fiz aqui o acabamento. Olha aqui atrás. Você só vê zíper, ó. Zíper, zíper, zíper. Só isso, tá? Fica lindo, lindo, lindo. Aí, agora a gente vai, ó. Na parte da curva. O raio aqui é de três centímetros. Eu vou posicionar plástico. Ele vai sobrar um pouquinho, porque eu cortei um pouquinho maior. Plástico. Eu vou prender. Vou pegar o meu clipe. Agora vocês vão poder dizer que ele realmente é internacional. Eu ganhei um clipe internacional. Emportado. Vou prender aqui. E aí eu vou passar uma costurinha olhando do lado direito, tá? Meu plástico, ele vai ficar presinho. Aqui. Vou colocar do lado direito. E só não vou costurar onde tem a cremaleira do zíper. Beleza? De onde é que vocês estão falando desse Brasil aí gigante? Comenta aí de qual cidade, estado. Ah, fora do Brasil também, na verdade. Tem alunos. Qualquer lugar do país. Em Portugal. Na Alemanha. Do mundo, na verdade. Esse universo aí gigante. Comenta aí de onde vocês estão falando. Ó, pulei aqui na parte do zíper para poder colocar o meu cuçô, tá? Não tá vendo o meu cuçô por aí? Olha. Já pegaram o meu cuçô. É marrom, hein? É, ele tem uma coxinha marrom. Igual esse daqui, ó. Peraí, meninas. Aqui não tá, né? Eu acho que caiu, pês-pê. Achei, achei. Achei, achei. Do cuçô perdido. Abra embaixo do olho. Gente, aqui tem um papo a tudo. Papo a tudo. Ó, Gileuza é daqui de Aracaju, amor. É isso aí. Que legal. Ó, a gente vai agora passar o cuçô. Como eu não costurei o zíper, vou encaixar aqui o cuçô. Gente, do Brasil e do mundo todo, parou a sexta-feira para prender essa peça linda com a tuca. Que é um projeto da Jennifer. Isso mesmo. Nenhum para crescer. Coloquei aqui o meu cuçô, exatamente o que eu usei na Tito, tá? Que eu ensinei para vocês na semana passada. Agora eu vou fechar aqui essa parte do zíper. Rio, Bahia, terra e fogo, para-riba, São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa. Tem gente do mundo todo aqui. Tuquinha, se eu quiser colocar a etiqueta, qual é o momento? Se você quiser colocar é antes de unir o fogo. Eu não vou colocar a minha etiqueta aqui. Eu quero colocar o nome da encomenda, né? No caso, vai ser do Reisson. E aí, a minha etiqueta vai ficar na parte de dentro. Depois eu vou colocar, tá? Olha a minha Maria aqui no Instagram. Olha a minha Maria aqui no Instagram. Sério? De Lourdes? Que legal. Gente, o Brasil. Ó, amores, essa parte daqui, ela vai ficar assim, para baixo. Então, se for usar uma estampa, a estampinha aqui tem que ficar para cima, tá? Na direção do zíper. Ok? Então, eu já tenho essa parte. Agora, falta fazer o acabamento com o viés. Chegou essa etapa daqui, ó. Oi, Kiki! Que bom que você está aqui, meu amor. Ó, tá bom, Belzinha. Um beijo, Belzinha. Ó, a gente vai fazer esse acabamento dessa parte, tá? Chegou esse momento. Aqui. Kiki, como é que você faz essa costura? Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu cortei, como eu ensino para vocês a fazer enviesado, né? A sarja também, ela estica se você cortar com 45 graus. Vocês aprendem lá no módulo de viés. Queremos, queremos. Você vai colocar aqui, direito com direito. Na parte de dentro. Estou usando o pontinho número 3. Tem 4 centímetros de largura. Estou usando a sarja impermeável. Lembrando que a sarja é impermeável na parte do externo e não na parte do interno. A Oliveira, dia 9, quero ir para a sua aula em Aracaju. Sim, meu amor. Vai ser... A gente vai fazer uma bolsa cantil na aula demonstrativa lá no armarinho da RAI. No meu aniversário. Vai ser dia 9 de junho. E vocês estão convidados, tá? Quem for aqui de Sergipe, de Aracaju. A gente vai fazer... Eu tenho alunas que vão vir de Maceió. Tenho outra aqui, é de Feira de Santana, que está vendo se vem também. Fiquem à vontade. Vai ser das 9 até as 12. E eu vou fazer transmissão ao vivo, tá bom? Vocês vão aprender de onde vocês estiverem. Olivia, pode me chamar. Eu não sei o que é, não. Mas se minha Maria está falando que é para me chamar, eu me chamo. Amé, eu estou aprendendo tanta coisa na CF. Muito feliz. Que bom, Mel. A Márcia diz que vem. Vem assim, Márcia. A gente vai aprender do zero a fazer uma bolsa cantil. Olha como ficou a parte de dentro. Já empurrei todo mundo. Sim, a Sarge estica. A Vanduvi é de Sarge, a Tuquinha. Sim. Foi uma das dúvidas que eu recebi. A Mari mandou uma mensagem para mim. Não é a Mari que passou no Detran. É outra Mari. Perguntando se conseguia fazer com a mesma peça. Porque ela vai fazer uma peça masculina. E queria usar o mesmo tecido. Eu disse a ela que sim. E que ia mostrar hoje na balada. Tá? Hoje eu cortei aqui o rolinho. Igual como a gente corta o tricoline. E aí, a gente vai fazer aqui esse acabamento com Sarge. Tá bem, né? Ó. Aí, essa segunda costurinha vai esconder a de baixo. E eu vou fazer com o pontinho 3,5. Pode falar, Mari. Norma Portugal, mas é a Norma de Salvador. Ela não é de Portugal. Sim. Tá vendo aí como são as coisas? É verdade. É Portugal é um sobrenome, né? Isso mesmo. É a Norma Portugal que não é de Portugal. A Norma quer conhecer a Lindoca. É? A Lindoca tá famosa. Lindoca teve até uma lista, mamão, na CF. Esses dias. Pra ela poder fazer uma live. A bichinha, tadinha da Lindoca. A Irina Pimentel parece ser uma peça fácil de fazer. E é. E é, viu? E se você quiser aprender, Irina, como... Amor, a encomenda da Irina já chegou, viu? Foi? Foi, já chegou. Se você quiser aprender a modelar, Irina, eu vou ensinar a segunda, às 16 horas. A partir de qualquer livro, agenda, planner, bíblia. O que vai mudar, interferir nisso aqui, é você aprender a tirar as medidas pra fazer os moldes das partes. Então, segunda-feira, a gente fecha o week, que é modelagem, né? É. 16 horas no Instagram. No Instagram. Quem não seguir, já começa a seguir. Já vai lá no Instagram, arroba tudo por cima. Silvinha, venha pro YouTube pra poder tirar onda com a Lindoca, que ela não vai ter o avental. Quem vai ter o avental é você. Tá bom, Iudê? A Roseli Paula é amiga da Sheilinha. Seja bem-vinda. Ó, esse espaço daqui vai ser o espaço que eu vou colocar o botão, tá bom? Botão, botão, ó. Vai ser esse espaço daqui de cima, tá? Quem for fazer de tecido, coloca o botão e esconde. Eu vou fazer de plástico, como eu vou colocar o botão com rebite, aí o rebite vai ficar aqui fora e o botãozinho vai sair por aqui. É o tamanho certinho pra fazer isso, tá? Beleza? Esse avental... É lindo, Mirtes. Ó, então, eu já tenho a abrinha pronta. Ela tá super segura, porque eu estruturei com o algodão cru. Coloquei o nylon 70 no forrinho que vocês escolheram. Ela só falta achar o meio, que é fazer esse piquezinho aqui. Pronto. Achou o meio, já podemos reservar. Isso que a gente fez do viés, a gente vai agora pegar o corpinho e fazer o viés do corpinho, pelo menos a primeira aplicação. Vai ficar muito mais fácil. Máquina doméstica dá pra fazer? Helena, se você souber trabalhar com os tecidos que ela consegue costurar, dá pra fazer sim. Vai depender muito do seu material. A Silvinha chegou. Olha, a Silvinha, lindoca, ligou hoje pra mim e disse assim, a lindoca já comprou o avental? Eu disse, não. Ela disse, então diga ela que é meu. Ai, Deus. Ó, esse daqui é o corpinho. E eu trouxe o exemplo que a Jennifer indicou. De colocar um estruturador, aqui eu dublei com o algodão cru, a sarja. O tamanho do corpo é 17 por 25,5, tá? O raio também é de 3 centímetros. Eu dublei o tecido principal, que é a sarja. No algodão cru, usando termocolante. E coloquei aqui, ó, um pedacinho menor, menor a uns 2 centímetros, de EVA, tá bom? Aí, vocês vão pegar. Um deles precisa estar exatamente igual ao molde, pra você conseguir encaixar aqui certinho o EVA. Ó. Coloquei aqui uma fita dupla face. E o outro, que eu vou fazer esse sanduíche, não precisa estar com curvas. É até melhor que não esteja. Ele está do tamanho do molde, mas eu não fiz as curvinhas. Só fiz em um, tá? O outro, ele está o retângulo. Por quê? Porque a gente agora vai aplicar aqui. Eu já tirei o papel protetor da fita dupla face, ó. Estabilizei frente e costas. E agora, eu vou passar uma costurinha aqui. Tá bem? Oi, Mari! Como eu faço essa dublagem, você aprende no módulo de estruturação lá da CF, meu amor. Lá, vocês têm tanta aula de estruturadores, pra não ficar dependente só da manta. Tem mais de 30 formas de estruturar. Meus amores, no dia 10, é a minha aula da CF, dia 10 de junho. Já consegui os prêmios pra gente fazer um quiz. Só não vou dizer o tema, por enquanto, mas já marquem essa data, tá? 10 de junho. Gravem esse dia. Eu vou passar o horário mais pra frente pra vocês. E a gente vai fazer um quiz, igual como a gente fez o quiz de estruturadores. Inclusive, a Rô recebeu hoje, viu, meu príncipe? Os estruturadores... Do sorteio. Na verdade, não foi um sorteio. Ela conseguiu responder... Foi mérito dela. Foi mérito dela. Estudar, estudar lá muito e aprendeu e aplicou. A Mônica Roma, que vai ser a patrocinadora desse sorteio, desse quiz. Não é sorteio. É... Desse quiz. E ela já mandou a caixinha. Uau! Um dos itens que vai na caixinha é essa tesoura com curva aqui, ó. Gente, essa tesoura é maravilhosa. Esse daqui é um dos itens do prêmio do nosso novo quiz do dia 10. Ó. Vou fazer pra colocar uma agenda que ganhei de uma amiga querida. Faz sim, minha Maria. Vai ficar lindo. Faz combinadinho. Pois é, Maria aqui também. Ó. Congelou no YouTube a... Na... Tá ok aí? Ah, beleza. Beleza. Pronto. Fiz aqui o recheio que a Jennifer faz no DEL, ó. Com o EVA. Esse aqui é o EVA de 2 milímetros. Tá? Olha como que fica. Chegou o momento agora de fazer o acabamento com o viés. Mas tu que vai botar o viés agora? Vai, vou botar o viés agora. Vou botar o viés agora e eu explico pra vocês, tá? Meu Deus, eu tenho que ganhar. Pois é. Ó. Vou pegar aqui. Aninha, as amostras demoram mesmo. As amostras, naquele dia, foram mais de 600 pedidos. Aí eles ligaram e disseram que vão mandando de 10 em 10. Eu acho que até o final do ano vocês recebem. Porque foram muitos pedidos, né? tudo junto. Mas eles enviam, viu? Não se preocupem. Ó. Encaixei aqui. Deixei uns 4 dedinhos sem costurar. Na parte de trás, como o meu tecido é igual frente e trás, na parte de trás, eu vou passar essa costurinha com o pontinho 3. Eu tava no 2. No 3, tá? Na curvinha, você vai bem rubinho. Por favor, gente, nas curvas, não façam nada que vocês possam se arrepender depois. Tá? Igual quando a gente vai sair de casa e a mãe da gente dá o conselho, não faça nada que você vai se arrepender depois. Ou seja, vá devagarzinho. Igual a Patrícia a Buena ensina. Dois pontinhos, levanta o calcador, vira um pouquinho. A Linda tá perguntando, Tuca, precisa colocar o EVA se fizer essa parte com o Montana? Não. A aula com o Montana, eu vou ensinar, eu vou gravar pra vocês. Eu vou fazer uma pra mim, o meu devocional, e é esse daqui, ó. Eu já deixei cortadinho pra gravar. Eu acho que eu gravo na segunda-feira, tá? Se der tempo. A gente vai fazer com o Montana. Aí, esse daqui com o Montana, que eu vou fazer pra esse daqui, eu vou fazer gravando, tá bom? Ó. Bele? Bele, bele? Aí, no início da semana que vem, ou na live, a gente faz essa peça com o Montana, tá? A gente vai fazer a live de segunda às 16 horas, de modelagem. Se eu não tiver gravado até lá, a gente... A gente faz o passo a passo, tá bom? Com o Montana. Bele? Quem quiser adquirir, né? O produto da Vimó, usa o cupom Costura da Felicidade pra você ter desconto, tá? Estou vendo que estão todas encantadas aí com as lindas estampas. Essas estampas todas, né? Da Vimó, aproveita. Usa o cupom, vem desconto. Ó, o cupom é Costura da Felicidade, tudo junto em minúsculo. Ó, deixo passando aqui um centímetro. Agora eu vou... Oi, Neneca, linda! Você costura a sarja com linha normal, tá certo? A sarja não precisa trocar de linha, não. Régio, você já fez a chamada hoje, Régio? Não, não vi a chamada. Não faz mais chamada, aluno que tá chegando atrasado tá aí. E a Régio não faz a chamada, tem que fazer a chamada, pra gente saber quem tá presente, Régio. Ó, meus amores, fiz o acabamento aqui e vou deixar desse jeito assim, tá? Desse jeito. Não vou virar e fazer nada, 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 nada. Agora a gente vai trabalhar e fazer o bolso. Ok? No bolsinho, vocês vão receber... Quando vocês forem imprimir, aqui vai vir o tamanho de uma folha A4, tá? E aí, a largura do nosso bolso, que é de 21 centímetros, é exatamente a largura da folha. Então, não vai imprimir aqui na lateral. Vai ser 21 por 23. Ok? Mas vocês vão ver o risco que tem aqui e aqui. E eu também já deixei as caixinhas de leite de 2,5. Então, ó, vocês cortam a caixinha de leite de 2,5 aqui embaixo e cortam aqui em cima. Ele vai ficar 23 por 21 com duas caixinhas de 2,5. Tá bom? Aí a gente vai cortar uma vez o plástico cristal. Meu amor, cadê o plástico? Ah, tá aqui. Uma vez o plástico cristal. Tô usando também o 0,20. Uma vez alça pronta. Ó, essa alça daqui você pode fazer uma faixinha de tecido se você quiser. Eu vou usar a alcinha pronta. E nós vamos também precisar de tecido pra fazer o acabamento da parte de cima. Eu vou pegar aqui a minha faixinha de viés, tá? Beleza? Ah, chegou o momento da chamada aqui no Instagram e no YouTube. Muito bem. Eu estou aqui o Corka, Susef, Susef, Susef. Tá todo mundo aí. Ai, que bom, que bom. Sexta-feira é o melhor dia, né, meninas? Quinta-feira também. Pronto. Fiz, então, separei aqui 20 e 1 centímetro de alça. Separei aqui um tecidinho pra fazer o acabamento da parte de cima e também o plástico na medida de 23 por 21, ok? Aqui vocês vão ver, ó, um tracejado que tem o posicionamento da alça que é de 9 centímetros da base até aqui. Então, vocês vão dobrar e vão fazer repassar essa marcação pro plástico, ó. 9 centímetros eu fiz aqui a marcaçãozinha, talvez vocês não consigam ver, mas fiz a marcação de 9 centímetros com a canetinha fantasminha e depois subi 3 centímetros e marquei porque a minha alça ela tem 3 centímetros e ela vai ficar exatamente aqui, ó. Vá bem, menina? Vá bem? A ceição chegou agora e disse assim amei tu, obrigada. Ceição, minha baladeira linda! Oh, meu amor lindo! Ó, aqui eu vou pegar um tecidinho esse daqui ele tem 4 centímetros mas se você quiser fazer mais largo você faz, você corta mais largo, tá bom? aí a gente vai colocar aqui no avesso do plástico qualquer um dos lados do plástico e eu vou passar uma costura com o pontinho número 3 Alright? Quem quiser adquirir uma máquina tem muita gente que às vezes quer adquirir uma máquina manda um direct no Instagram da Turca que ela liga e orienta pra você escolher a melhor máquina pra você e pra sua condição também. Ó, fiz então essa costurinha amor, a gente tem que enviar os cursos pra aquela aluna que comprou a máquina meu Deus, esqueci boa, boa amanhã, muito bem. Fiz aqui certo? Dobrei vou vincar ó, espi só, viu? Espi, vou vincar agora eu vou pegar dobrar aqui pra baixo ó, vincar também e aí vou dobrar e descer aí eu faço uma barreirinha com contenção certo? aí vocês podem fazer uma faixinha de sete centímetros dobrar, dobrar como um viés essa daqui que eu fiz com quatro eu vou ensinar a fazer essa barreirinha de contenção que é onde a gente coloca o livro pra ficar mais reforçado ó eu dobro aqui até que fique dessa parte do plástico e viro agora é só a gente costurar tá? repetindo o processo ó quatro centímetros a faixa costurinha de 0,5 virei vinquei virei vinquei tá? agora eu trago a borda do meu tecido pra encontrar com o plástico virei pronto fiz uma costurinha reforçada aqui pra ser a nossa barreira de contenção onde o livro vai ficar onde ele vai entrar é por aqui aí eu tô reforçando a boquinha do meu plástico Nadir comprei essa semana um vincador ele é maravilhoso né Nadir? ó vai ficar assim ó a bordinha tá? aqui atrás vai ficar assim e aqui em cima passei uma costurinha aqui e aqui ele fica reforçado isso aqui ajuda a reforçar o nosso plástico a próxima etapa nesse processo de produção é costurar aqui a alça ok? essa alça o jeito que eu vou costurar com vocês vai ser pra que vocês possam colocar o botão e passar a costurinha com tranquilidade então fiz a marcação de nove centímetros vou posicionar minha alça aqui e vou passar uma costurinha bem na bordinha com o ponto número três quem tá adorando amando essa aula coloca o sininho da tuca aí pra ela ver que vocês estão gostando quero ver quero ver ó passei então uma costurinha aqui deixa eu mostrar do lado de cá ó só embaixo tá? por enquanto só embaixo agora eu vou encontrar a lateral do plástico quina com quina achar o meio fazer uma marcação tá? fiz a marcação vou colocar o botão o meu botão é o de garrinha se eu achar a gente volta achei ó o meu botão ele tem rebite em um e garrinha na fêmea tá? então eu vou pegar aqui essa marcação do meio venho com o meu gabarito e o meu lápis acho aqui o meio e vou marcar tá bem, né? vou marcar um pouquinho pra baixo onde eu fiz a costurinha pra deixar a parte de cima mais livre pra gente passar a costura tá? deixa eu ver se eu consigo marcar com o giz pra vocês conseguirem ver bem consegui! ó fiz com o gabarito a marcação um pouquinho mais pra baixo onde tem a costurinha que eu já fiz vou descer com o plástico e vou abrir a costura ó abrir a costurinha como que eu faço pra poder abrir e a costura não não abrir de monte colocando uma trava ó colocando o alfinete aqui então eu começo a abrir a casinha da minha alça e o alfinete é o limitador não vai fazer tá bom? aí vocês vão fazendo isso tuquinha mas vai fragilizar a alça? vai vai fragilizar um pouquinho mas a gente consegue diminuir um pouquinho essa fragilidade ó abri um pouco venho com a tesoura e abro o resto abri um pouquinho a gente vai diminuir um pouquinho essa parte que ficou frágil tá? venho com a tesoura e abro o resto o alfinete ele vai ó limitar não vai deixar que faça e o que que a gente faz pra poder diminuir essa fragilidade isqueiro amores pega o isqueirinho faz assim ó e sela atrás e na frente tá? pronto isqueiro passado vamos para o botão vou encaixar aqui o botão a parte do gabarito é a trava do botão vou abrir as garrinhas ok? agora eu vou subir com o plástico e vou passar a costurinha nessa parte aqui de cima como eu posicionei o botão um pouquinho mais pra baixo então vai ficar mais tranquilo pra poder passar essa costura tá? 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 ó a cana que está amando a aula e a responsabilidade de dar aula pra dona do projeto que ela faz de um jeito diferente do que eu faço olha a responsa mas ela me deu ela me deu liberdade pra eu poder fazer isso ó vou refilar aqui o excesso de alça tá? venho aqui com a chama azul do isqueiro e segue pronto pronto nada peraí esses sininhos é porque elas estão gostando é amor? elas estão amando ai gente já chorei de emoção gostaram? amores ó aí a gente embutiu aqui esse botão e esse daqui é um reforço do botão tá? essa alcinha então quando vocês tiverem retalhinhos de alça vocês guardem pra gente poder fazer uma aplicação como essa isso na lojinha da Jo na lojinha da Jo esse isqueiro na verdade o isqueiro é o que está aqui dentro ó é o isqueiro que a gente comprimecearia aí esse daqui é um adaptador pra quem se queima com isqueiro como eu então eu já tenho aqui ó a minha alcinha que eu apliquei com 9 cm da base já apliquei o meu botão olha o verso como que fica o plástico protege o livro não vai ficar roçando aqui no botão tá certo? e a gente agora vai fazer a costurinha da caixinha de leite ó a caixinha de leite é de 2,5 eu vou encontrar ponta com ponta com o pontinho número 2,5 eu vou passar uma costurinha tá? pra fazer a margem de costura de 0,5 Eliane Tuca qual é a marca da sua máquina? você indica? ah eu super indico a marca da minha máquina é uma Jack e qual é a máquina? é o modelinho dela é A5E A5E eu já tive A4 dela já tive a A6F não gostei da A6F detestei a A6F e depois eu troquei por essa pela A5E isso Eliane Aloncio manda mensagem que eu te ajudo tá? a gente tá fazendo um case para agenda bíblia planner ó coloquei aqui pra cá certo? aí você vai escolher se você quer que essa sobrinha da caixinha de leite fique pra fora ou se fique pra dentro depois que escolheu você vem e passa uma costura pra poder estabilizar ok? eu vou colocar pra dentro mas tanto faz essa sobrinha oi filho não 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 vai brincar não só quando acabar a live já já não vai não porque a gente não tá ali vendo tia Cris tá tá em casa? tá você vai brincar com o Renato? tá bom então pode ir fique com o tia Cris bote a camisa tá filho camisa Cris se você tiver na live olha o meu filho a luz pode mas bote a camisa ó vou rapidinho amor tá bom aqui vai ficar uma distância de 3 cm então eu vou pegar a mesma distância ó dobrar assim dobrar assim e dobrar assim ó só pra poder vincar esse espaço daqui é onde a gente vai encaixar a agenda o livro ok? é um case porta agenda case porta livro a aula do avental dupla face será na próxima quinta-feira? não Rose será no dia 8 de junho a Michelle tá fazendo uma mudança o ateliê dela vai ficar na casa dela agora aí ela vai fazer a gente vai fazendo o Tuca com Vida numa quinta-feira às 16 horas 8 de junho uma véspera do meu aniversário vai ser o avental tá? dupla face e o da Barbie vai ser na semana que vem quinta-feira da semana que vem tá? quem não segue a Tuca no Instagram arroba a Tuca ensina vai lá e segue pra não perder nada vai ter esse avental vai ter algo show está tendo né? toda quinta-feira a Tuca traz um convidado ela se convida e traz uma peça linda pra você é sobre isso ó aqui vocês lembram que a gente tem a basezinha que é o corpo do nosso case então a gente vai achar o meio dele em cima e embaixo tá? encontra bordinha com bordinha faz um pique aqui em cima faz um pique aqui embaixo como meu tecido é liso tanto faz onde eu quero colocar acima ou baixo tá? acho o meio esse meio vai servir pra gente pra gente achar o meio aqui de baixo também ó vocês vão pegar ponta com ponta aqui vincar aqui vai ser o meio nesse vinco costurinho com costurinha acho o meio pronto nesse corpinho essa parte aqui é a parte de trás essa parte aqui é a parte da frente pique com pique ó eu vou vir aqui fazer um pique encontrar pique com pique e eu vou passar uma costurinha do meio pra cá tá bom? Oi Marinette disse que custou mas chegou seja bem-vinda amor a gente já fazendo a parte do corpinho vou costurar aqui o bolso no corpinho empurra todo o viés pra dentro pra você não costurar errado bota o pontinho número 3,5 3,5 e ó faz uma costurinha ateliê pacotinho de amor outro que essa peça está ficando um arraso obrigada obrigada Claudinha Claudinha você entendeu a questão da estruturação da bolsa que você perguntou? está congelada a imagem do YouTube pra mim tá normal aí? beleza então vamos lá ó agora que eu cheguei daqui vim até aqui em cima eu vou medir quanto que ficou de espaço tá? ó aqui ficou com 4 cm então eu vou marcar 4 cm do outro lado pronto marquei 4 cm pra ficar igualzinho aí do outro lado eu venho e começo a costurar beleza? Patrícia tá ficando show obrigada ficando linda Juliana obrigada obrigada meus amores todo o mérito é da Jennifer que desenvolveu essa peça que bom minha princesa que bom vender muito agora no dia dos namorados sim peças pra homens peças pra mulheres temos ensinado pra vocês sexta-feira da semana que vem vai ser uma necessaire linda linda realmente está linda mesmo linda você viu o que que eu nem fiz ainda? eu vi nos seus pensamentos não é aquela não amor é outra mas é linda é linda vocês vão ver a parte da abertura dela ia ser essa semana mas não consegui fazer a modelagem aí a Jennifer trouxe esse projeto e esse projeto entrou na fila na frente ó tá vendo amores aqui a gente fez então a costurinha eu vou trazer ó com meu dedo de uma ponta a outra pra poder fazer a memória e ele vai ficar assim ok? por enquanto né? vamos agora pegar colocar o botão chegou a hora do balancinho príncipe colocar o botão o rosa rosa é linda né Iris? pois é uma peça desenvolvida pela Jennifer domingo eu tô com feira você tá arrasando nas feiras viu vocês são? tá arrasando tá assim Ju vou não Silça vou na Mega não amor vou não meu amor meu foco agora é conseguir comprar minhas máquinas Maria o Instagram da Jennifer vai tá no molde que vocês vão ganhar pra vocês poderem acompanhar o trabalho dela tá? lembrem de seguir pelo do pessoal não pelo do ateliê tá? quando vocês forem seguir lembrem de seguir pelo Instagram pessoal isso mesmo ó uma observação que eu quero passar pra vocês é o seguinte quando vocês forem fazer um kit vocês lembrem de ver qual é a cor da ferragem do kit ó essa ferragem que eu tô trabalhando com esse aqui é uma ferragem niquelada então o que eu vou fazer é com ferragem niquelada faça uma combinação tá? Oi Elis Elis você viu que eu já tô com o cabelo branco minha cabeleireira entrou gente você já viu o cabelo branco precisamos resolver né querida ó vou colocar aqui o botão ó certo coloquei aqui o botão não atrapalhe em nada o bolsinho tá bom? ó olha só é filtro o filtro ainda tá ajudando gente que bagaçura vocês são estuca domingo tenho feio estou numa correria amei amei vocês são ó gente isso aqui tá tão lindo tão lindo tão lindo vamos agora pegar o caderninho você simule com o caderninho que tem aí tá bom? vamos colocar aqui e a gente agora vai colocar o botão botei botão com ele agora eu vou deitar e vocês vão ver que a gente vai precisar refilar um pouquinho tá tudo bem tá? centralizo vou passar uma costurinha aqui ó vai sobrar um pouquinho tá bom? dessa aba e aí a gente vem e refila vai sobrar aqui 0,75 aproximadamente não chega a ser um centímetro não tá bom? tá ganhando forma já, né? já, meu amor a gente vai fazer o acabamento agora uau costurei em cima do viés peraí que top lembrando escreve no canal que amanhã 10 horas tem uma aula super linda editada, né? é, amanhã a gente vai aprender porque não ficou salvo meus amores ó porta-joias, tá? 10 da manhã aqui no canal fiz com essa estampinha aqui porta-joias com divisórias pronto ó já coloquei a abinha vou tirar o caderno pra gente poder fazer o acabamento isso que a gente fez de colocar o viés aqui atrás já no local vai facilitar nesse momento porque a gente não vai precisar passar com tudo isso já ele já tá no local a gente só vai passar no direito tá? então aí você vai puxando todo o viés peraí, viu amores? deixa eu prender aqui em cima costurei o viés embaixo nesse momento que a gente vai fazer o acabamento do viés você não vai sofrer porque você já deixou ele pronto na base no corpinho olha a linda já cortei cinco desses porta-jóis tô aguardando a aula pra fazer é isso eu gravei porque não ficou salva, meu amor eu gravei a aula e você vai poder assistir amanhã às dez tá bom? beleza? vou fazer com certeza está lindo tá mesmo esse caderno é tamanho a cinco acho que sim que é metade de uma quatro não é? ó vou colocar pro outro lado tá, amores? é assim que eu faço Tupa você me encanta com suas peças práticas quem foi que falou isso? ah, foi assim que eu faço obrigada essa peça não é minha amores essa peça é da Jennifer ó vou dobrar aqui onde eu fiz o acabamento e vou virar assim ó tá bom? e aí a gente vai aumentar o pontinho pra três e meio e vai esconder o acabamento que a gente fez embaixo beleza? tô usando sarja pra fazer esse acabamento do viés ela está cortada em viés a minha meta aqui é só esconder a costurinha de baixo olha a seição usando a estratégia eu faço uma pra mim e uso e já faço propaganda por onde eu vou gente eu mandei um presente pra seição e aí ela ela já conseguiu encomenda só de mostrar o presente que ela recebeu olha só seição disse tuca eu já postei e já recebi encomenda pra semana que vem é muito retada a seição a lindoca faz assim ela compra as peças e recebe encomenda das peças que ela usa né lindoca amei de tuca eu amo gente de você ensinar obrigada que bom fico feliz é deus que capacita porque eu nunca que eu imaginava que eu ia saber ensinar costura viu é deus mesmo pode crer que é deus que capacita porque nunca que eu imaginava que eu ia saber ensinar alguém a costurar quando a primeira pessoa me pediu pra ensinar lá atrás eu achei que era brincadeira porque nem nem de longe eu imaginava que eu ia conseguir passar alguma coisa assim pra vocês mas Deus capacita a gente né ele tem os propósitos dele Adriana a peça está ficando linda amei quando vocês forem fazer o viés não faça rapidinho assim não pra ficar um bom acabamento faça devagarzinho acabamento é primordial é tipo obrigação você entregar o melhor a melhor forma pro seu cliente faça o feijão com arroz bem feito e o acabamento é isso não adianta ser o melhor de marcha de conversa e tudo publicar e não ter uma peça com qualidade vamos colocar o caderninho esse daqui eu peguei o do maridão ó o plano é dele pra poder a gente usar como modelo masculino nós temos muitas clientes mulheres que nos seguem né então vamos oferecer pra elas o presente do namorado pronto amores olha só olha só que lindo feito em tecido tecido atrás tecido na frente ó olha que lindo aqui eu vou colocar o nomezinho do reiço ó aqui na frente aí esse que eu fiz em montana esse daqui é o do kleiber ó combinadinho também vou colocar o nome do kleiber aqui olha que legal ó vou colocar o nome personalizado aqui e vou fazer um pro meu devocional já acabou? já príncipe? uau tira o print aí meninas pra repostar lá coloca no instagram tira o print aí da tuca pra quem tá aqui já tira o print pra quem assiste depois eu olho pra onde? printa aqui ó printa e depois marca a tuca no arroba tuca ensinando no instagram pra ela acompanhar e ver o seu trabalho não esquece tá assistindo depois printa e coloca lá no instagram tuca você pode medir o plano indicar se posso meu amor lindo posso sim ó o tamanho dele desse aqui tem de altura 21 centímetros 21 por 15 por 2 21 15 2 tá bom Vera essa daqui é 85 e esse daqui feito de tecido 65 feito com montana 75 eu fiz a precificação dos dois o de montana sai mais caro do que só o de tecido tá esse aqui 75 e esse aqui 65 21 por 5 por 2 isso meu amor isso mesmo se vocês quiserem encomendar a gente quando vocês compram o kit eu sempre faço ou presenteio com a personalização a gente ajeita tá bom gostaram amores ó esse daqui eu fiz pra fazer kit com esse olha que lindinho e aí podem fazer feminino como eu fiz o da lindoca ó mesmo só que maior um pouquinho aí esse daqui eu fiz pra minha pro meu plano o meu plano já é maior ó esse aqui eu fiz pro meu plano na segunda-feira nós vamos ter uma aula às 16 horas de como fazer a modelagem a partir da bíblia a partir do caderno do livro pra vocês aprenderem a fazer em qualquer tamanho vocês vão aprender três moldes que é o molde do bolso da aba e o molde do corpinho eu vou explicar como que vocês fazem a molagem que é tirar as medidas pra poder fazer sob medida tá bom e aí quando eu fizer essa aula daqui que é do tamanho do meu plano que é desse composê aqui ó aqui vai ser esse tamanho eu vou gravar pro YouTube aí eu passo durante a aula eu passo as medidas pra vocês dessa agenda maior certo? mas aprendendo a modelagem vocês vão tirar de letra isso aqui aí vocês tem ó feminina masculina e podem fazer eu compartilhei o Reels da Jennifer que ela faz pra bebê pode fazer para a caderneta de vacina que fica show dá pra fazer quem tem montano dá pra fazer com montana quem trabalha com tecido dá pra fazer com tecido tecolini sarja abrinho jeans se eu costuro montano na máquina industrial eu costuro aí você tem que saber a regulagem da altura do calcador da tensão a linha específica a agulha tudo isso interfere dá pra costurar montana na doméstica então gente eu não sou a favor de costurar sintético na máquina doméstica eu sei que tem alunas que conseguem de boa mas é por pouco tempo porque a máquina doméstica foi feita pra fazer pequenos reparos quando você pega e costura sintético na máquina doméstica ela vai pode até costurar naquele momento mas a vida útil dela vai ser diminuída a máquina doméstica ela foi feita pra costurar tecido roupa nem estrutura que a gente coloca aqui é manta tnt nem isso era pra gente colocar aí a gente reduz o tempo útil de vida dela essa é uma verdade nuicrua tá faça 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 assim Chile meninas lindas que o senhor possa abençoar vocês e eu quero fazer um pedidinho um pedidinho eu fiz um reels hoje desse case aqui tá aqui no instagram ó e foi esse reels aqui e eu gostaria se você tiver 30 segundos pra me emprestar que você viesse aqui nesse reels no balãozinho de comentários escrevesse o que vocês acharam da aula esse momento que eu consigo ver o feedback de vocês é maravilhoso é o primeiro post que tem no meu instagram onde tem o reels desse case aqui eu fiz um cenário botei caneta celular pra poder mostrar que tem que fica um ambiente assim mais mais ruxo masculino e aí depois que eu fizer a feminina eu faço um outro cenário pra vocês verem que é outro tipo de olhar né tem que ficar combinandinho tudo passem lá por favor deixem o seu comentário feedback dessa aula o que vocês acharam se gostaram qual foi a parte que vocês mais gostaram de aprender e agradeçam a Jennifer deixem um carinho lá pra ela que ela desenvolveu esse projeto pra vocês e isso é maravilhoso quinta que vem vai ser um projeto de um alunas quinta da outra semana vai ser um projeto de um aluna gente é sobre isso é sobre soma soma nós não somos subtração nós somos soma o senhor abençoe vocês meus amores e o que precisarem de mim é só me chamar que eu tô à disposição tá bom falar sobre o molde pra gente finalizar o molde eu vou disponibilizar pra vocês agora acabando a live eu já coloco no grupo do facebook e na lista do telegram minhas meninas da cf o molde já tá lá no telegram tá bom lá no grupo da cf quantos cursos você já fez Fabiola um monte mais de 20 vários cursos de modelagem cursos de design e texto cursos de peças mesmo pra poder aprender estruturações diferentes finalizações tipos de alças diferentes eu eu tenho muito eu acho que eu tenho mais de 50 mil reais de investimento em curso pra poder trazer pra vocês com essa facilidade a gente tem que estudar viu gente eu tô fazendo um curso inclusive agora de mentoria que é o Mapa tô fazendo esse curso pra poder melhorar meu planejamento e produtividade a gente tá sempre aprendendo sempre aprendendo gente um beijo pra vocês Deus abençoe multiplique vocês dê renovo refrigério que vocês tenham uma noite de paz um final de semana maravilhoso amanhã eu vou mostrar pra vocês a minha cestinha que eu aprendi na live com a Rafa feita de papelão como eu vou participar amanhã de um amigo secreto de uma confraternização eu vou levar uns tecidinhos umas coisas nessa cesta eu mostro nos stories pra vocês tá bom beijo meus amores obrigada pela companhia de vocês fiquem com Deus tchau 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 tchau